Um estudo racional da Revolução Industrial Autor João Dal Castanher Introdução Este artigo é o primeiro de uma série de três sobre algumas das mais importantes revoluções da história. Neste presente artigo, trarei uma visão da Revolução Industrial. Responderemos as perguntas mais frequentes que são feitas a respeito dela sob uma ótica libertária. Hoje, há uma completa desinformação a respeito da Revolução, não mais. Aqui serão apresentados pontos éticos, morais e econômicos para que de fato não restem dúvidas a respeito da visão libertária em relação à Revolução Industrial e, posteriormente, para com as outras revoluções. A Revolução Industrial, 1760 O mundo manufatureiro estava evoluindo. As primeiras máquinas começam a surgir. Como poderia eu, um manufatureiro, sobreviver perante essas máquinas superpotentes que acabaram por surgir? Como poderia eu continuar a cobrar 50 reais se uma máquina permite que os consumidores comprem por 30? Oh meu Deus, permita a mim continuar a ganhar dinheiro? Mas como? Terei que me render a máquina? Pode parecer uma história boba, mas sim. Pensamentos assim existiram e, até hoje, é comum alguns formadores de opinião exporem este tipo de ideia como uma forma válida de opinião contra as máquinas. Cito aqui um pensamento que converge com a opinião de anti-industrialistas, ou, como alguns gostam de se proclamar, os a favor do trabalhador completo. Abre citação. O trabalhador, antes da máquina, era completo. Acompanhava e comandava todas as partes da produção. Mas, depois da máquina, ele se especializou em algo. Como pode? Hoje, a vida não é algo automático. Milhares de pessoas deixaram suas vidas confortáveis para viver em fábricas. Fecha citação. Apesar dessa crença estar errada em todos os níveis, é comum este pensamento ser aceito pelo fato de que 1. As condições eram precárias. 2. As pessoas simpatizarem com o fato de que alguns trabalham 15 horas ou 16 horas, e é nesta hora que se torna complexo explicar um fato simples, mas extremamente difícil das pessoas aceitarem. Entre parênteses, inclusive, a grande parte dos libertários pode ter tido problema com isso, e hoje julgam quem tem. As pessoas têm o direito de fazer suas próprias escolhas. Esqueça por alguns segundos da economia. Esqueça suas emoções. É errado analisar estes fatos com emoções. Pense apenas com a razão. E apenas isto. Pense com a razão. E apenas isto. É justo que possamos controlar alguém, mesmo que seja para seu bem? Entre parênteses. Isto caso a pessoa não tenha iniciado agressão contra o trem? Caso você responda sim, parabéns, você tem mentalidade ditatorial, ou simplesmente é louco. Pessoas devem ser livres para tomar decisões a respeito de sua vida em todos os quesitos, desde que não interfiram na vida alheia. Ao controlar isto, você se torna ditatorial. E este é o problema com a tese anti-industrialista. A tese não leva em questão argumentos éticos simples, somente moralidade. Porém, vamos falar sobre esta moral? Olha ele querendo debater moral, defendendo a moralidade em trabalhadores estarem duas semanas sem dormir, alimente três filhos com sua moralidade errônea. Tinha que ser burguês! Este pensamento que eu acabei de apresentar, representa algumas ideias que permitem uma abrangente análise do que esta pessoa deseja transmitir. Para a questão de análise da argumentação e não do argumentador, evitarei abranger-me no campo emocional, ou a parte que envolve talvez um sentimento de inveja para com o capitalista. 1. A defesa de um mundo sem classes sociais. 2. Emocionar um terceiro, fazendo parecer que o outro argumentador seja contra uma classe social, ou mais especificamente, contra indivíduos de classes inferiores, fazendo com que a argumentação seja de certa forma vencida a partir de uma questão emocional. 3. Uma revolta para com os burgueses. Esta classe que é ilógica e irracional para ele. Uma classe que é simplesmente algo de outro planeta para utilizar de uma expressão coloquial. 4. Manter o status quo para criar uma sociedade marxista. Entre parênteses. Aqui surge uma ideia do qual poderia ser objetivo ao querer manter o status quo. Não há uma frase ou uma prova disto. Apenas indícios, mas comparando com outros escritos semelhantes, torna quase comprovado isto. 5. Uma crítica rigorosa ao capitalismo, mesmo que esteja coberta por uma crítica aos burgueses. Estes são uma das bases do mercado. Sempre que há uma demanda, uma oferta tende a surgir. Alguns destes pontos já foram rebatidos abertamente, de diversas formas. Porém, vamos deixar aqui uma visão mais clara e completa. Argumentos dispersos são, inclusive, a causa de muita confusão e não são positivos para um debate racional. Para não-agressivistas mais experientes, pode ser repetitivo ouvir os argumentos a seguir. Porém, é importante comentar cada um dos pontos independentemente para que não restem dúvidas. Primeiro ponto. O surgimento de uma classe sociais é algo natural. É impossível todos sermos iguais, literalmente equivalentes economicamente, sem que haja uma ditadura, o que é algo antiético. Entre parênteses. Vou abster-me de comentários pelo tanto de artigos já feitos a respeito da ética correta a ser defendida. Entre parênteses. Ademais, é impossível uma classe social única ser mantida. Deixe-me explicar. Imaginemos a seguir a situação hipotética, onde exista um momento, mesmo que um mísero segundo, onde todos são iguais economicamente. Alguns de nós irão gastar, guardar na poupança, alguns investir em empresas, tentar lucrar mais, ou, apenas por ser um desejo dele, oferece parte de seu dinheiro para B, em troca de algum serviço que esse possa lhe prestar. B, aceita e um contrato é firmado. Pronto, já temos novas classes sociais, e futuramente veríamos uma nova revolução industrial. É impossível não haver disparidades sociais ao longo prazo por causa de um fator chamado biologia. Humanos possuem uma coisa, a qual a escola austríaca se refere por preferência temporal. O nome diz tudo, correto? Bem, além disso, alguns optam por uma situação mais calma, ao invés dos perigos de empreender. Outros só não acharam uma área com demanda mercadológica para atender com o máximo de eficiência possível. O mundo é cheio de fatores impossibilitantes para o mantimento de apenas uma classe, ou nenhuma. Segundo ponto, a emoção como forma de argumentação não é válida de forma alguma. Torna uma argumentação desorganizada, cheia de ad hominens, e sem uma linha clara de raciocínio. Além de abandonar a lógica e a razão, torna uma argumentação um ringue, totalmente desnecessário, e deve ser desmotivado qualquer uso da mesma. Terceiro ponto, esta resposta está inclusa na primeira. Porém, vale ressaltar outro ponto que é, burgueses são os responsáveis por tudo que já foi feito no mundo, e se você acha que não, sinto lhe informar que quando alguém cria algo, ele teve de monopolizar bens escassos para isso. Ou, como diria nossos queridos amigos marxistas, ele foi o detentor dos meios de produção, seguiu previsões e movimentos mercadológicos para que pudesse ser viável esta criação. Ponto 4. O mantimento do status quo de pré-revolução industrial seria um tremendo erro. Claramente, não quero insinuar que os anti-industriais gostariam de uma sociedade pior hoje, mas sim que, caso vivessem naquele período, eles não seriam favoráveis. Em que isto resultaria? Primeiramente, ditadura. Isto está intrínseco na ideia de proibir algo, e, impressionantemente, as pessoas esquecem de mencionar isto ao falar mal da Revolução Industrial. E outro resultado seria o fim do que levou ao acontecimento mais importante da história, desde a domesticação dos animais e do fogo. Todos os avanços não aconteceriam, a mortalidade infantil continuariam altas, assim como a baixa qualidade de vida se manteria. Quer mesmo defender essa parte? Quinto ponto. Capitalismo é inerente ao homem. É impossível você não ter capitalismo sem que haja a maior ditadura já criada. Em todas as ditaduras, o país sobreviveu há algum tempo graças ao mercado negro. Caso o capitalismo de fato morra, será necessário que toda troca seja por intermédio coercitivo do Estado. Capitalismo consiste, sim, em trocas voluntárias. E como poderia uma sociedade viver sem isto? Devo admitir que acho de uma ignorância tremenda quando pessoas falam que o capitalismo é algo senão isto. Talvez seja uma incompreensão não-intencional, seja quais forem os motivos, é importante que haja um senso linguístico. Apenas desacreditar um movimento por uma semântica errônea é a forma mais desonesta de criticismo e de empreitada argumentativa. É importante manter sempre contato com o pensamento contrário para que haja uma interpretação correta e uma crítica precisa do que é defendido por outrem. Caso contrário, será necessário um debate apenas para que sejam definidos os pontos novamente, para, a partir disto, haver um debate sobre quais, e o porquê, as ideias que devem ser aceitas e para que o debate ocorra de uma forma aceitável. Agora que foi possível fazer uma análise do conteúdo além da fala, vejamos o fato que a fala nos traz. Citação O trabalhador, antes da máquina, era completo, sabia todas as partes da produção, mas depois da máquina, ele se especializou em algo. Como pôde, a vida não é algo automático. Milhares de pessoas saíram de sua vida confortável para viver em fábricas. Fecha a citação O que é passado para nós primeiramente é a crítica a um trabalhador incompleto. Gostaria eu de indicar o livro A Lei, já narrado no canal, onde Frederic Bastiat discorre perfeitamente do porquê estamos predestinados a desprezar o trabalho e a não realizar muitas ações senão para melhorar nossa condição atual. Tudo o que realizamos em nosso viver é uma consequência disto. O trabalho é um meio para atingir um nível melhor de satisfação. Ao falarmos do período industrial e de trabalhadores não sendo completos, estamos falando de um claro aumento de felicidade deles. Ludwig von Mises explica-nos que existe o estado de plena satisfação onde nenhuma ação seria feita. Essa condição jamais será alcançada, mas sempre visada. Todos almejam a plena satisfação e nela não existe trabalho. Ao pensarmos no ato de trabalhar, vemos apenas o meio para se alcançar uma plena satisfação e não a satisfação em si. Portanto, ao condenar a divisão de trabalho, usa-se o argumento errôneo de que o trabalhador estaria de certa forma obrigado a trabalhar na fábrica ou a não conhecer o trabalho completo. Isso, porém, é uma falácia e uma falcatrua para que haja uma comoção para com os trabalhadores. Mas a verdade é que a divisão de trabalho indubitavelmente foi um avanço para o mundo e que mudou o jeito de produzir de forma incomensurável. Trabalhadores passaram a se especializar em determinadas áreas, alguns na produção, outros no financeiro, e tudo isso possibilitou o trabalho serem eficientes. Se, por exemplo, antes houvesse produção de 4A em 3 horas com um único artesão, após a divisão do trabalho, a produção em 3 horas era de 12A. Cada etapa era feita simultaneamente e de forma mais eficiente. Logo, o que se deu foi uma diminuição dos preços por causa da maior oferta e isto ajudou em demaseio para o crescimento populacional, para a melhoria da qualidade de vida e viabilizou um imenso avanço tecnológico. Ao defender uma ideia, devemos fazer isso de forma impreterível ou defender apenas o correto e jogar o que é errado no lixo? Libertários, pessoas racionais e quaisquer outros que pensem devem escolher a segunda opção. Defender todo o movimento sem apontar erros e lidar como se eles não existissem é um traje para com a razão. Por esse motivo, vamos passar uma visão da revolução industrial, mas de forma adequada, utilizando-nos do correto e apontando erros. Uma visão libertária da revolução industrial. A revolução industrial foi um dos mais importantes eventos da história da humanidade. Foi quando o mundo começou a evoluir tecnologicamente. A população cresceu em bilhões, tudo graças a esta revolução. Era o começo histórico do que hoje chamamos de capitalismo? Não, este é um erro muito comum, mas que tem um fundo de verdade. Sim, a divisão de trabalho e algumas outras características do capitalismo moderno foram desenvolvidos nesse período, mas, se você lembra, o capitalismo é definido por trocas voluntárias, e isto existe desde a aurora da civilização, logo, seria deveras equivocado defender que o capitalismo começa neste ponto. Não obstante, é de fato o ponto de partida para que o capitalismo seja desenvolvido em maior escala. Não iremos aqui a apresentar o porquê foi neste momento ou qual sistema foi o mais presente durante a revolução, objetivando manter o foco. Afirmá-lo-ei que o sistema capitalista teve sua grande participação a partir do início da revolução industrial, e hoje, apesar do Estado, continua a enriquecer países. Mas, por que hoje temos sociedades com indivíduos mais ricos, com mais direitos trabalhistas, com um enriquecimento exponencial da população e qualidade de vida nos maiores níveis? Isto aconteceu graças à revolução industrial. Porém, ao apresentar isto, chamarão-nos de defensor da morte de trabalhadores, do trabalho em excesso, a ponto de causar doenças, entre outras coisas. Por que isso está errado? Você tira de uma simples afirmação uma teoria completamente nova que engloba questões de eticismo e moralidade. Entretanto, aproveito este assunto para explicar a moralidade. Esta parte será pessoal. Veremos o porquê. E a ética que envolve esta questão, porém, sem toda a terminologia difícil. serei mais coloquial com o propósito de não deixar nenhuma questão para com esta parte, a qual considero a mais importante. Primeiramente, gostaria de esclarecer para que não restem dúvidas. Até hoje, nunca vi nenhum libertário defender as condições que os trabalhadores viviam na revolução industrial. Isto significa que somos antiéticos? De forma alguma. Claro, eticamente é perfeitamente plausível que condições como aquelas existam, desde que haja um consentimento barra contrato entre ambas as partes. Porém, o âmbito de estudo da moralidade é um campo mais amplo que permite um leque de novas ações e ensinamentos para que se tenha um modo de viver melhor e menos nocivo para com você mesmo. No caso da revolução industrial, poderia-se ter aberto novas empresas que dariam condições melhores. Entre parênteses. Isto aconteceu posteriormente e por isso hoje temos fins de semana, cargas horários menores, entre outros diversos fatores que influenciam diretamente nossas vidas. Para os trabalhadores e isto fecha parênteses. Para os trabalhadores e isto que permitiu, por exemplo, o trabalho em casa. Caso você creia numa ordem natural do universo uma espécie de evolução predestinada por assim dizer, o mercado pós-evolução industrial abriu tudo isso para nós conforme a evolução natural das empresas em um livre mercado. Entre parênteses, mesmo que tenha barreiras, elas apenas servem como impedimento temporário. Esta é a maior prova da força do capitalismo que consegue garantir a sobrevivência da nação mesmo com todas as tentativas de baldar vindas do Estado. Fecha parênteses. Logo, deve-se afirmar que após a revolução as condições melhoraram e dizer-lhes o porquê, porque houve demanda. Abre citação. Oh céus, que afirmação ridícula! Estás tratando pessoas como mercadoria! Estou incrédulo no que acabei de ler. Fecha citação de Aleatório Marxista de 2019. Devo admitir? Caro senhor incrédulo, para o mercado, pessoas são uma demanda. Tens que fazê-las gostar de você, do seu produto, da imagem que trazes para com a comunidade. Vários fatores. Mas pergunta-me, o que isso tem a ver com a revolução industrial? Bem, sinto-lhes informar, mas o mundo é movido por incentivos, e apenas o capitalismo possui os incentivos necessários para que haja uma melhora em quaisquer que sejam os quesitos. Deve-se necessariamente ter uma demanda, mesmo que seja a própria necessidade do produtor. No caso de um produtor fabricar um produto que ninguém deseja, ainda assim o objetivo é uma esperança de demanda. Logo, mesmo que não haja de forma alguma uma demanda real, o objetivo final será saciar uma demanda. Ao aplicar este pensamento no mercado, vemos que sempre há uma demanda para condições melhores. Isto é algo nunca antes visto e nem há uma previsão de que isto irá acontecer em algum momento. Logo, o mercado, entre parênteses, e falamos aqui do mercado realmente livre e separado do Estado, está em constante evolução, saciando desejos dos consumidores e, com isto, lucrando geralmente emprego, dando produtos de qualidade para clientes por preços baratos. A revolução industrial gerou uma das maiores demandas da história. Demanda por moradia, por condições melhores de trabalho, por comida, entre outras para serem saciadas. Pode parecer um crime pessoas morrerem e ficarem loucas com uma necessidade ou simplesmente consumidores a serem saciados. Abre citação. Isto é uma questão pública! O Estado deve cuidar disso! Fecha citação. Não, não é uma questão pública. Não é uma questão do Estado. E mesmo que por acaso fosse, o mercado resolve este problema da melhor forma possível, enriquecendo todos. Pode parecer um outrage lidar com uma questão humanitária de forma tão chula, na visão pós-moderna, ou, de certa forma, insensata e insensível. Devo concordar com uma insensibilidade, mas considerável número de erros são cometidos por aqueles que deixam suas emoções interferirem em suas ações e soluções. Um estudo racional é feito sem sentimentos, mas levando em conta o sentimento alheio. Não no sentido comum de as pessoas irão gostar ou não, mas sim de como as pessoas agirão em relação a seu estudo. Como que elas irão reagir? Se se tornarão mais felizes com os resultados, se irão tomar decisões com sentimentos ou razão, entre parênteses, qualquer teoria deve ser fiel ao princípio de que homens agem espontaneamente e usando tanto da razão quanto dos sentimentos. Criar uma teoria que quer mudar algo intrínseco ao ser humano é estupidez. Tomar decisões baseadas em emoções funcionam para algumas ocasiões, porém, ao tratar de um estudo, devemos tentar permanecer racionais ao máximo, principalmente ao falarmos de ética, que é um estudo essencialmente racional e possui caráter não sentimental. Por isso, nesta parte peço que você deixe emoções de lado e pense no lado ético das situações apresentadas a seguir. Iremos ver duas situações. Tirem vossas conclusões. Posteriormente, irei explicar alguns pontos que podem ter sido mal compreendidos ou uma má interpretação barra conclusão da situação. Situação 1 Uma parte de mim deseja que minha situação seja melhor, porém, outra parte apenas agradece por esta oportunidade de trabalhar. Meus filhos estavam morrendo de fome e hoje, apesar da maior carga horária, consigo dar sustento para eles. Gostaria de fazer algo para me tornar ainda mais valorizado. Irei estudar mais e me tornar melhor. Fecha a situação? O que acontece com este funcionário? Ele se dá bem na vida? Ele irá conseguir dar educação para seu filho? Ele conseguirá ter uma qualidade de vida melhor? Provavelmente. Porém, o importante é uma coisa, ele é livre para escolher entre o status quo e um futuro diferente. seja ele bom ou não. Pode parecer algo tão simples e tão idiota de se afirmar, correto? Porém, ainda assim, é preciso que haja uma explicação. As pessoas esquecem desta liberdade. Este funcionário continua trabalhando, junta dinheiro, consegue uma condição boa de vida, vai evoluindo socialmente e financeiramente, consegue uma aposentadoria privada, com segurança, dinheiro suficiente para estar confortável e finalmente poderá descansar. Situação 2 Meu Deus, o que farei? Londres cresce a cada dia e eu estou aqui, pobre e falido e não quero trabalhar tanto. Farei o quê? Oh céus, irei abrir uma empresa? Fecha a situação. Este senhor abre sua empresa, contrata funcionários conforme aumenta de tamanho. Ele empregava mais pessoas, estava tentando se dar bem, mas falhou em atender a demanda de forma adequada. Ele perdeu todo o capital e teve de demitir seus funcionários. Pergunto-lhe, qual diferença há entre as situações? Pode parecer relativamente fácil. Um deu certo e ficou estável, o segundo caso deu errado. E sim, esta é uma conclusão correta. Mas, vejamos por um lado diferente. Um deles arriscou tudo para melhorar sua situação, mas ele não conseguiu melhorar a vida de outrem. Simples assim. Agora, o que o funcionário fez? Viu que sua capacidade era para um serviço e não empreender? Usou de seu recurso escasso mais precioso o tempo para crescer. O funcionário e o empreendedor fracassado têm algo essencial em comum. Ambos tiveram que melhorar a situação de outrem. O funcionário não fez isso diretamente. Ele apenas produz o que é pedido. O empreendedor precisa saber o que pedir. Uma lei de oferta e demanda é algo natural e intrínseco ao ser humano. É isto, que faz o mundo crescer. Mesmo que o funcionário tenha trabalhado o mundo, ele cresceu. Ele quis isso. Ele não queria empreender. Escolheu ser funcionário. O empreendedor escolheu os riscos. Ele até cresceu no começo, mas falhou. Não existe isso de ser empreendedor é fácil, quero ver carregar um caminhão. As situações deixam isso bem claro. O empreendedor se ferrou por não melhorar a condição de alguém. O trabalhador cresceu por procurar algo estável. Por querer crescer, ele melhorou sua condição porque foi necessário crescer. Ele escolheu isto pela estabilidade? Talvez. Por falta de vontade? Sim, e inclusive, é o mais comum atualmente. Porém, o ponto a ser levantado aqui é, ambos tentaram melhorar sua condição. Este é o fato primordial que venho repetindo a certo tempo, de que homens agem para melhorar sua condição, não importa qual seja a forma que o indivíduo deseja utilizar para tal. A revolução industrial primordialmente foi isto, homens tentando melhorar suas próprias condições. Mas isto é errôneo? De acordo com alguns senhores anti-industriais, é sim. Poderia eu glorificar um sistema que nos diz que nos casos pronunciados previamente houve um crime? E por obsequio, que crime? Quem fala isto? Expliqueis melhor. Bem, historicamente, os marxistas foram contra a mais-valia, esta que seria por eles considerada um crime. Para fins de não encher o saco dos leitores, irei abster-me de comentários sobre, pois este tópico está mais do que explicado o porquê de ser errado, por Carl Menger. Mas gostaria de lembrar-lhes, caros amigos, de que Marx esqueceu de um detalhe importante, ética. Claro que em algum momento deve ter passado pela cabeça dele, inclusive, Marilena Schaui, pensadora marxista brasileira, escreveu sobre ética. Porém, como sabemos, a ética argumentativa continua sem uma resposta que a desacredite. Aqui falaremos especificamente da ética como vida, liberdade e propriedade, para que não haja nenhuma dúvida. Devo lhes admitir que, para mim, isto é algo lógico e simples, mesmo que fundamentalmente seja algo complexo. E aqui, veremos a lógica básica que demonstra a não existência da mais-valia de acordo com a ética. Possuímos direitos primordiais e invioláveis que já foram apresentados previamente, mas um dos direitos está em congruência com os outros três. Este seria de importância tremenda para melhor entendimento desta parte do estudo, o direito de livre associação. Ei, olha esse libertário incompetente! Dizia-se a favor de apenas três direitos e agora já são quatro. Não sabe nem argumentar e manter uma simples linha de raciocínio. Esta dúvida seria idiota, porém justificável. É comum não entendermos que os direitos primordiais abrem um leque de subdireitos ou corolários, por assim dizer, e um deles é o de livre associação que é intrínseco ao direito ético à propriedade. Este direito é consideravelmente simples, o direito de realizar trocas ou deixar de realizá-las com qualquer pessoa que você deseja e isto inclui seu próprio trabalho. Ao aplicarmos este princípio para mais-valia, vemos que o empregador e o funcionário realizaram uma livre associação. Esta liberdade é primordial, ela é imprescindível, ela é um direito, jamais permita que alguém lhe negue isto ou infringa. E por uma questão de importar-me com você, caro leitor, irei lhe dizer-lhe quem são aqueles que querem acabar com vossa liberdade. Qualquer um que defenda a mais-valia. A mais-valia é a definição de uma perda do seu direito natural ou argumentativo, como preferes. A livre associação, um ultraje aos princípios libertários. Pergunto-lhe, caro marxista, por que devo eu, por exemplo, não trabalhar para alguém? Diga apenas o porquê. É tudo o que meu coração mais anseia. Oh, mas estás a ser roubado, Isto é um ultraje para com vossa senhoria. Não permitirei tamanha injustiça para você. Para que entenda melhor, deixo aqui parte de um poema que escrevo em dedicatória a esta pessoa. Por que tu queres, como um animal, me controlar, sendo que meu único crime foi querer me libertar? Em prol de minha família, dos amores de minha vida, este trabalho seria tudo o que sonhei um dia. Porém, logo veio tu, oh, meu amigo ditador, acabando com meu sonho, me tornando um sofredor. Tua virtude é minha perda, tua vitória é meu temor. Por que, meu amigo, por que gosta tanto do meu pavor? Mesmo que hajam dúvidas em demaseio sobre a questão industrial, uma das mais importantes é a do crescimento populacional e a queda na taxa de mortalidade nos anos seguintes à Revolução Industrial. Este é, inclusive, o argumento mais visto e utilizado para a defesa da Revolução Industrial. Porém, acho que o extremo foco nele possa demonstrar uma falha argumentativa de certa forma, pois o que ocorre é uma valoração descabida do empirismo em detrimento ao apriorismo. Por isso, eu realizei a defesa previamente abordada. Porém, vamos falar de fatos. A Revolução Industrial gerou um dos maiores boons populacionais da história da humanidade. Isto é inegável. Todos os gráficos demonstram. Mas, por quais razões? Vamos ver o porquê e fazer isto aprioristicamente ao mesmo tempo. Crescimento populacional a priori. Ao falarmos de crescimento populacional, parece algo consideravelmente simples, correto? Pessoas têm relações, filhos nascem, população aumenta, alguns morrem, pessoas jovens crescem, pessoas têm relações, e etc. Em verdade, vos digo, não é assim simples. Temos vários fatores a serem considerados, como a preferência temporal, culturas, mudanças no modo de pensar de vários dos indivíduos da sociedade, questões individuais, entre parênteses. Uma simples preferência por ter ou não filhos, veremos estes e seus resultados, além de um estudo mais focado na parte do porquê neste último capítulo. O crescimento populacional na Revolução Industrial é um fato importante em demaseio para que haja completo entendimento das consequências racionais dos meios de produção na mão de indivíduos que dependem do mercado. Para começar, vamos entender o que aconteceu. Foi um período de grandes avanços das relações interpessoais, ou como a escola austríaca chama, divisão do trabalho. Esta, que já foi previamente explicada no começo do artigo. Além do advento desta, um dos fatores mais importantes foi o uso da máquina-vapor. Esta permitiu avanços severos no modo de produção, gerando uma eficiência nunca antes vista. Um fator também importante foi o uso do ferro de diversas formas inovadoras. Em geral, podemos admitir que ocorreram inovações em etapas de produção, matérias-primas utilizadas e outros diversos fatores, mas o primordial a ser conhecido é esta palavra, inovação. Agora retornemos à nossa pergunta. Seria o crescimento populacional apriorístico? Com todos os fatores elaborados, posso lhes afirmar, aprioristicamente, que há incentivos para que haja um grande crescimento populacional em qualquer lugar que seja implementado este que iremos chamar de sistema de inovação, comumente chamado hoje de capitalismo. vejamos um cenário imaginário onde ocorrem algumas inovações no Brasil. Máquinas novas são criadas, estas que aceleram o processo produtivo em 40%. 2. Novas técnicas jamais vistas que fazem a divisão de trabalho mais eficiente. 3. Uso de um metal pouco usado que, após uma liberação em demasia, permitiu o uso de forma barata e em excesso. 4. Descobertas tecnológicas incomensuráveis. Esta situação resultaria em um crescimento populacional? Sim, mas qual seria a razão disso? Explicá-lo-ei. Preferência temporal. Hans Hermann Hopp, em seu livro Democracia e o Deus que falhou, explica-nos como a democracia tende a aumentar a preferência temporal dos indivíduos. Ao falarmos de eventos como o sistema de inovação, a preferência temporal dos indivíduos da sociedade se torna menor, permitindo que haja um grande avanço financeiro destes e, como consequência, permite que haja uma maior riqueza per capita, resultando posteriormente em proles ou, em geral, incentivos para que estas existam. Muitos casais, nos dias atuais, não se planejam para um futuro, tanto por causa da preferência temporal quanto por uma questão de falta de organização. Isso pode resultar em uma reprodução antecipada, atrapalhando planos e colocando o casal em uma situação financeira desfavorável à criação adequada desta criança. Entretanto, no cenário que estamos tratando, existiriam diversos incentivos para um planejamento familiar mais adequado e caso acontecessem imprevistos, entre parentes, como um filho adolescente seu engravidar uma moçóila ou vossa filha engravidar. Fecha parentes, existiriam incentivos para que os pais tivessem um planejamento financeiro para lidar com estes incidentes ou apenas um fundo para quaisquer que fossem as ideias, viagens, faculdades, não importa o motivo, mas iriam ter os incentivos. Estou repetindo isso para que não restem dúvidas de que isto iria ocorrer. Os incentivos estão intrínsecos às inovações, quaisquer forem elas. Uma das coisas que mais acontecem hoje é não ter filhos por questões financeiras, pois é extremamente caro para os padrões brasileiros criar um filho, além de que a democracia, ao aumentar a preferência temporal e aumentar o estado de bem-estar social, diminui exponencialmente o número de filhos da sociedade. Veja o exemplo obtido aqui no Brasil. Antigamente, existia algo em torno de 10 a 15 filhos por família. Por quê? Pois era algo lucrativo, era algo prazeroso. Hoje não, é apenas um, por falta de outro termo, incômodo e faz com que pais tenham menos filhos. Não existem mais vantagens em ter um filho senão as de cunho sentimental. E nos dias de hoje, o sentimento fica em segundo plano, pois as pessoas, por culpa da democracia, estão interessadas em sobreviver, em ter dinheiro amanhã ou em simplesmente arrumar um emprego. Entre parênteses, processo dificultado pelo salário mínimo, entre outros milhares de motivos pelos quais pessoas são levadas a terem menos filhos que antigamente ou mesmo não tê-los. Este fenômeno pode ser chamado de o resultado do Estado na vida da população. O termo se refere à interferência na ordem natural, trazendo progresso, mas que acabou diminuindo percentualmente o crescimento populacional. ao falarmos da revolução industrial, falamos em um crescimento tecnológico de imensuráveis proporções, resultando intrinsecamente em um aumento na qualidade de vida das pessoas. Qualidade de vida é uma das razões que leva às pessoas terem filhos. Isso é um fato inegável. Poucas pessoas se atrevem a terem filhos quando sua situação não é boa. É, em minha opinião, algo desumano a se fazer. Portanto, podemos concluir que há certo envolvimento da tecnologia no crescimento populacional. Mas iremos agora responder à primeira questão objetivamente após estes fatos apresentados. Uma revolução industrial geraria, a priori, um crescimento populacional? Sim, a partir dos fenômenos apresentados previamente, é possível dizermos que a revolução industrial, a priori, gera um crescimento populacional. E isto não acontece hoje por causa do nosso magnífico Estado, que além de trucidar economicamente qualquer nação, distorcer a ética a bel prazer e destronar o indivíduo como rei de sua própria vida, tira qualquer vontade de reprodução, acaba com a liberdade, tanto física quanto psicológica. Direi mais nada senão isso. Eu não permitirei que tu me maltrate, que eu seja vosso escravo, contra a minha vontade. Não serei teu servo, tu não és meu rei, eu controlo a mim, e por causa disso, eu resistirei. Não és um político, não és uma aldeia, não luto contra isso, luto contra a sua ideia. Jamais tire minha liberdade, pois por tolos és formado, deixe-me lembrá-lo, tu não é Deus, ó Estado. Uou. Fim da leitura, espero que tu tenha gostado, não se esqueça de deixar aquele like transcendental, fazer aquele compartilhamento irrefutável, e, se possível, apoie o canal, porque isso é muito importante para a gente continuar com o projeto a todo vapor. Abraço, tchau. Tu não és Deus, ó Estado. Tchau. Tchau.